Oi, olá você que tá assistindo esse vídeo, tudo bem com você? O meu nome é Bruno Navarro Gamba, mais conhecido como Sonwender No começo era Minecraft no BR e depois virou Ender Games e agora Sonwender Mas não é pra isso que eu tô aqui Eu quero falar pra vocês a trajetória do canal em si, se assim eu posso dizer Então eu não quero enrolar muito nesse vídeo, então vamos lá Quando era mais ou menos final de ano de 2016, lá pro dia 30 de dezembro, se eu não me engano Não, acho que foi um pouco antes disso Eu tava numa noite normal, dormindo E eu lembrei do meu amigo, o Dutter King, Dani Fucci Dani Ferreira, vocês que sabem, ele sempre muda o nome do canal dele Ele tava começando um canal no YouTube, eu pensei Eu já tenho esse amigo e um outro amigo meu que tinha um canal de 200 inscritos Tinha porque ele parou de postar vídeo Eu pensei, por que eu não começo também? E foi assim que tudo começou Naquela mesma madrugada eu peguei meu celular Vi um vídeo no YouTube de como criar um canal no YouTube Criei o canal Como eu queria, como naquela época eu era muito focado em Minecraft, né Eu criei o nome MinecraftandoBR Compartilhei com todos os meus amigos E assim começou Peguei um fundo de Minecraft, botei de banner E peguei uma imagem do Steve e botei de perfil E assim começou O meu primeiro vídeo, tipo, era pra ser um vídeo meio bugado Eu só gravei um vídeo de eu botando um monte de TNT no Box Edition Explodir elas E nem sabia de estar naquela época Que era, bem na hora que era explodir Era botar um meme de explosão Só que nem isso deu certo Então, tipo, no começo do vídeo tinha a explosão É isso E depois eu, tipo, se eu não me engano eu postei mais um vídeo De fazendo um mapa de parkour Só que obviamente vocês não vão ver esse vídeo Mas o meu que bombou, se assim eu posso dizer Foi um vídeo onde eu gravei Eu jogando o mod do Minecraft Do Dragon Block C pra celular, obviamente Minecraft Pocket Edition E o mais incrível que pareça Aquele vídeo chegou a 700 vezes Eu pensei, não é possível, não é possível E um fato curioso sobre esse vídeo Esse vídeo não tem áudio Incrivelmente esse vídeo não tem áudio Só tem umas legendinhas que aparecem É porque esse vídeo eu gravei bem Quando eu estava em um restaurante Vocês tem que lembrar que eu estava nos Estados Unidos Eu estava em um restaurante E aí eu simplesmente desisti Ah, vou jogar e vou gravar a tela Só isso E deu 700 views E foi aí que eu percebi Eu não quero um canal de Minecraft Eu quero um canal de algo que eu goste Dragon Ball E aí começou Comecei a postar vídeos de anime de Dragon Ball, né E aí também vídeos de Minecraft Tipo Dragon Ball, Minecraft Minecraft, Dragon Ball Até que surgiu uma bomba no YouTube Pelo menos pra mim no caso, né Que foi o Inemafu O YouTuber Inemafu Com o seu Dragon Block C Que até agora, quer dizer Agora é uma bosta, né Agora esse YouTuber, desculpa aí Mas é um lixo O que aconteceu? Ele tinha um pack lá Um modpack Que tinha uma textura que ninguém sabe instalar Mas eu descobri como Era só você ir na aba Tipo de configurações Texturas E pronto, você ativava Só que muita gente não sabia disso Então eu gravei um tutorial Como botar isso daí E por incrível que pareça Deu 5 mil views Eu pensei Puta que par... Que sucesso nacional E aí eu continuei gravando alguns vídeos Só que eu percebi que Meu canal tava uma bosta Ainda o nome dele era Minecraftando BR Então eu pensei Não Eu tenho que pegar alguma coisa Que venha das minhas origens E agora eu vou esfregar na cara De todo mundo Que meu nome de Ender Não vem do Enderman Do Minecraft Vocês podem perceber Que toda a minha trajetória Foi por causa do Minecraft Mas não foi por causa disso Eu tenho um grupo de amigos Que Incrivelmente Não é coincidência Tem 7 pessoas E o nome é Nanatsu no Taizai Os 7 pegados capitais Porque também Todo mundo gosta desse anime Aqui no meu grupo E cada um Tinha o seu nome completo O seu nome Tipo De apelido E incrivelmente O meu Foi dado de Enderussan Enderussan Endersan Endersama Ender Pronto Eu botei Endergames Pá Comecei a gravar meus vídeos Deletei todos os outros Porque né Um novo começo E assim começou Uma fase Que vocês já conhecem Agora do canal Mais ou menos Na verdade Comecei a postar um monte de vídeo Até que tava indo bem o canal Aí Chegou um dia E eu pensei Não Eu tô cagando tudo Eu vou realmente começar A me dedicar E aí sim Começar realmente A fase atual do canal Eu falei que o meu canal Tinha sido hackeado E todos os vídeos Anteriores foram deletados E aí eu comecei de novo Mas não Não foi isso Eu deletei Os próprios vídeos Eu não devido de nada Que tem alguns vídeos Ainda no privado Ou no não listado Se eu conseguir ainda Pegar um desses vídeos Eu vou tentar aqui Postar pra vocês Nossa Eu acho que eu tenho Um ou dois vídeos Que deu a cidade Ainda dava pra ver De Dragon Blocks Da minha série Que eu tinha feito Mas beleza Continuando Teve a saga do canal Que ela se passou Principalmente nas férias Onde todo dia Pelo menos eu tentava Gravar alguma gameplay E deu certo O canal cresceu Bastante com isso E também comecei A fazer uns vídeos Tipo Fã games De Dragon Ball Pra celular Só que Uma hora eu percebi Que Cara Dragon Ball É algo difícil de gravar Porque tem que ter Muito conteúdo E não tem muito Então Eu decidi focar Em animes no geral E até que deu certo Eu postei alguns vídeos De Nanatsu ali Um vídeo de meus personagens Favoritos de anime Da equipa Só que aí Eu percebi Que Conteúdo de anime É muito difícil de gravar Tipo Só gameplay Né Tô aqui Não tem Muitos canais De gameplay Só de anime Focado aqui no Brasil Pelo que eu conheço É Então Né Então o que aconteceu Eu acabei mudando Meu canal pra Games no geral E até que deu certo Só que eu não Trazia muito E agora Estamos aqui Tô com 115 Inscritos Faz acho que Um mês Ou três semanas Que eu não posto Nenhum vídeo Tirando isso Obviamente que eu vou postar Hoje no dia que eu tô gravando E É Mas afinal O que eu quero passar a mensagem Com esse vídeo Eu quero falar que Esse canal aqui Ele não é tipo O grande projeto da minha vida Um negócio que eu Realmente vou lá E tô me esforçando Muito pelo contrário Tanto que esse vídeo Eu não tô tipo Sentado e gravando Me dedicando Eu tô só falando Na minha cabeça E agora só pra constar Eu tô indo no banheiro Porque deu vontade Então Esse canal aqui Ele vai ser o seguinte Você que tá inscrito nele Não precisa estar Eu só vou postar vídeo Quando der pra eu postar E quando eu quiser postar Quando tiver algo legal Pra postar Entendeu E tipo Vai ser conteúdo no geral Não vai ser só de anime Só pra vocês já ficarem situados Então Vamos lá O que eu tenho pra falar pra vocês A série do Homem-Aranha Não vai continuar O jogo já é muito antigo De setembro Todo mundo já conhece Então Não vou continuar Não vou mais fazer série Porque eu não consigo Fazer série De jogos Vou tentar trazer Boku no Hero Academia My Hero Wants Justice Sei lá Foda-se como é que é o nome Vou tentar comprar ele Essa semana E pá E o próximo grande Projeto do canal Não sei se eu posso dizer Eu vou tentar trazer Eu vou tentar trazer Mais listas Tipo Ah, meus personagens favoritos Meus vilões favoritos E É Como eu posso dizer É Fortnite Fortnite Vai ser uma coisa Que eu vou trazer muito no canal Tanto que Amanhã eu acho Ou depois de amanhã Vou trazer um vídeo de Fortnite Que eu gravei com o meu amigo Mas beleza Eu acho que é só isso Que eu tinha pra falar pra vocês Se você ainda tá inscrito Valeu aí Tamo junto É nóis Se você quiser fazer alguma parceria Vai na descrição do canal Tem lá meu WhatsApp Pra gente trocar uma ideia E é isso Até o próximo vídeo do canal Só um ender Né É isso Fui Tchau 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 Tchau